Depois de vários desafios, agora chegou o momento do pior desafio de todos os tempos. Quer dizer, o mais difícil de todos os tempos, exatamente. Vocês pediram. E agora é a hora de jogar completamente, sem enxergar nada. Se você não sabe, eu uso óculos porque... Nossa, quanta gente que ainda que enxerve? Meu Deus! Se você não sabe, eu uso óculos porque eu não enxergo nada. Eu preciso do óculos pra enxergar. O meu grau é um grau um pouco alto até. Então, agora, eu não tô enxergando absolutamente nada. Tá completamente desfocado a imagem pra mim. E vamos ver se eu consigo, pelo menos, eliminar 5 aqui no Fortnite, sem nem enxergar direito. Chebe. Eu acho que vai dar certo porque, afinal de contas, eu tô aqui do seu lado pra te carregar. Cara, vai ser basicamente jogar vendado. Nossa, eu sei como é isso. Acredite. É, você... Vem aqui. O quê? Eu não enxergo nada. É literal, eu não enxergo nada. Eu não tô zoando. Nem vira, meu mundo. Ó, tem um babu aqui. Sai fazendo certo aí, cara. Solo não sai material, não. Calma. Vem pra cá. O quê? Eu não tô batendo no solo. Não, 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 não. Nem vem, nem vem porque eu tô batendo aqui na parede de vida tremendo a parede. Peraí. Calma aí, velho. Calma, calma, cara. Seu grau é de quanto, mano? Infinito? Porque, cara, você tá atirando, você tá fazendo tudo errado. Ô, Chefe, eu tô vendo, ô palhaço. Não, não tá. Você tava batendo no chão. Cuidado com a água. Coloca água. E a água aí. Calma. Eu não tô jogando vendado ainda. Tá bom, tá só testando seus conhecimentos oculares. Mas se você quer que a gente faça um vídeo aqui jogando completamente vendado, sim, vendado mesmo, escreve nos comentários hashtag venda. Porque se tiver muitos comentários assim, a gente pode fazer um vídeo exclusivo aonde o Chefe vai ter que me guiar pra vitória. Não vai? Oh, eu sempre espelhei por esse dia. E já aperta no like agora. Você tem três minutos de apertar no like se você não, senão você nunca mais vai conseguir abrir o seu celular. Chefe, tchau. Calma, vai. Você tá fedendo, vem cá. Calma. Boa. Vai. Vai lá, eu tô te ajudando agora. Vai. Virada. O pior é, pra mim, a tela tá um braço de distância. Isso aí, ó. Tô encostando na tela. Literalmente. Ó, vou até subir a tela pra vocês verem. A tela tá aqui. Eu não enxergo. Literalmente. Eu não enxergo. Enxergue. Eu tô vendo. Mano, tá muito bizarro. Se você também usa óculos, escreve aqui nos comentários hashtag eu uso pra eu saber que você usa e que você também tem esse probleminha igual eu, porque... A gente não consegue enxergar. Enxergue. Eu acho que tem alguma coisa ali, ó. É uma cabeça de o quê? Quero ver se você sabe. Não, para. O que é aquilo que você acha? Vai, fala. 3, 2, 1, acabou. Fala agora. Não, você tá chegando perto. Fica daqui. O que é? É um baú, é um baú. Não, seu cegueta. É sim. É mesmo, mas tá aberto. Não interessa. Tá aberto? Tá. Ô, 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 ô. Atira nele, Intenso. Eu tô sem item. Por favor. Me dá um E. Ah, não, seu cego. Para, para, para. Não consigo. Meu Deus, que cara é ruim. Você é muito ruim de mim, Intenso. Cuida aí. Que isso? Cheve. Eu não consigo enxergar o cara. Eu não tô zoando. Cheve. Você é ruim sem óculos. Quando você é bom, parece que tá de óculos. Cheve, cheve, cheve. Aprende, Intenso. Olha aqui. Vou te ensinar. Build, constrói, prodigida. Calma aí, eu vou tomar um chudão. Mano, eu não enxergo nada, velho. O nosso desafio hoje é vencer a partida do Fortnite sem enxergar nada. Meu filho, né? Eu vou me guiar pelo... Opa. Cuidado, Intenso, inimigo. Cuidado. Eita, roupa. Tem que estar com isso? Que isso, meu? Foi, era só pra testar o seu reflexo. Tá muito ruim, por sinal. Presta atenção na partida, rapaz. Parece que tá jogando sem óculos. Mas eu tô jogando sem óculos. Mas você jogando com óculos parece que tá sem também, seu noob. Mas pera aí. Você tem quantos vitórias? Opa, que intenso. Relaxa, vamos salvar a gente. Pera aí, o carro entra aí? Ixi, entra mesmo. Nossa, que intenso. Cadê o enxergo? Aqui. Aqui, marquei. Eu não... Marquei, mano. Tô sem item. Já meiei, já meiei, ó. Ai, meu Deus. Socorro. Boa. Sem enxergar nada. Era ele de pegar o loot. Prioridade primeiro. Beleza, só me diz uma coisa. Eu posso ficar longe do bumbum do elefante. Não. Vai ser muito bizarro, porque toda hora eu vou ter que aproximar muito da tela ou da... Meu Deus, mano. Eu queria ver a sua carinha guardada na tela. Você vai ver se você assistiu o vídeo do canal intenso, porque você tá assistindo nesse certo momento. Eu vou assistir e vou deixar um like. Exatamente. Deixa o like e manda esse vídeo daqui pra cinco amigos que usam óculos também, mas não fala nada. Só manda e espera pra ver a reação deles. Sabe o que o pessoal pode fazer? O quê? Se o pessoal pode desafiar um amigo a fazer mais que o que você se enxergar. E se o amigo não conseguir... Exatamente. Aí a pessoa tem que ganhar vergonha com seu amigo. Exatamente, Jeff. Eu acho que rola. Eu também acho que rola. Sabe o que eu acho que rola? Se você não eliminar mais do que eu nessa partida aqui, você vai ter que me dar V-Bucks. Pode ser? Espera aí. Mas a partir de agora, não conta isso que já foi. Claro que conta. Não, não tinha nada. Não. Eu tô com macho aqui com você sem enxergar. Não importa. Aceita. Você tocou minha kill. Eu tava no... Eu tava deitadinho ali, catando pedra, meu amigo. Não merece, não. Jeff. Calma aí, eu quase quedei a dedo. Ai, ai. Cuidado, cuidado. Tem pessoa aqui. Ai, você. O pior é que é muito ruim, real, jogar sem óculos. Não é nada, amor. Isso faz bem. É tipo um treinamento. Faz o seguinte, um dia que eu for ir te visitar, você vai me emprestar o seu óculos de grau e eu vou jogar com grau. Aí você vai... Esse óculos aqui, cara, tem muito grau. Escreve aqui nos comentários quantos graus você acha que tem nesse óculos aqui. Ó, Romulo, será que alguém consegue acertar? Vou dar uma dica. É... Quase a mesma coisa que um telescópio. Eu tô somente miguando pelas cores, tá? Como assim? Você é adotônico? Não. Eu tô miguando pelas cores justamente porque eu consigo enxergar a cor. Ou talvez seja adotônico mesmo e eu tenha botado filtro de adotônico pra poder miguar aí pela cor. E falando em ao vivo, nesse dado momento a gente tá ao vivo aqui na Nono Live. Então a gente clica no primeiro link da descrição e vem assistir a live ao vivo porque você podia ver toda essa zoeira aqui ao vivo acontecendo agora mesmo. E falando também nisso, a cada mil seguidores, sim, a cada mil seguidores vai rolar sorteio de Gift Card. E se a gente bater 12 mil seguidores na Nono Live, a gente vai fazer um sorteio de 5 Gift Card. Falta muito pouquinho pra gente bater essa meta. E quando bater 13 mil seguidores, vai ter 8. Sim, mais 8 Gift Cards. Quando bater 14 mil, vai ter mais 10 Gift Cards. E quando bater 15 mil, a gente vai sortear um mouse e um teclado game. Sim, isso tudo vai acontecer na Nono Live. Então o que você precisa fazer pra ganhar isso é basicamente me seguir na Nono Live clicando no link aqui da descrição e coloca o seu link da Nono Live aqui nos comentários desse vídeo porque a galera da Nono Live vai escolher os vencedores aqui também. E os vencedores vão ser divulgados lá no meu Instagram que é arroba leonardobecker. Então já me segue no Instagram porque você pode ser o vencedor e vai saber diretamente por lá também. Vem cá, vem cá, vem cá. Você vive dizendo pra mim que você é o pai da Sniper, que eu quero teste agora. Peguei. Mas eu não enxergo nada. Não, ué. Não tem como enxergar. Não, não. Pô, já me guia, por favor, porque eu não consigo enxergar nada. Dá pra você me guiar, por favor? Eu tô literalmente pulando esperando você me falar se tem alguém perto ou não, tá? Eu só sou míope, eu não sou cego, cara. Se você marcar eu consigo ver a construção, eu consigo ver alguma coisa próxima. Você não sabe o que é isso? É uma torre. Para de usar Sniper, seu ladrão. Você tá vendo os ruas, meu irmão? É uma torre. Pô, assim até meu camandongo vai enxergar, meu amigo. O Ambu tá aqui? Cadê o Ambu? Ô, tem um cara aqui, ó. Onde, onde? Onde que eu marquei. Onde que eu marquei. Para usar Sniper, sabe onde eu marquei também? Não é possível. Não, não é possível. Idem mesmo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Oi! Tô quebrando a construção, me ajuda aqui. É só um, pelo visto. É intenso. Dei 19. Opa! Calma. Deubei ele. Deubei o dito cujo. Safe, intenso. Storm. Storm. Dei. Dei outra nele. Me ajuda, pai. Derrubei, derrubei um. Tem outra aqui, intenso. Tá aqui em cima, ó. 44 nele. Tá na life, intenso. Tá na life. Boa! Eu eliminei. É, tipo assim... Você tem aquele negócio que joga a gente para frente como se a vida fosse uma... Ah, não! Ô, chefe, não para de falar para ele. Eu não consigo enxergar nada. Eu só sei que a gente fez kill. Pelo menos eu fiz duas kills. E você? Três. Não, du... Ah, não. Você fez uma aqui, eu fiz duas. Não, não interessa. Três, tá. Ah, você perdeu o primeiro. Não, não, não. É até o final do vídeo. É até o final do vídeo. Então assiste até o final para você saber quem é que venceu e quem é que vai ter que pagar 20 mil V-Bucks para o outro. Porque você não contou, chefe. Vai ser você. Ah, vou soltar um pum na sua cara. Ops, corta isso, por favor. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Então me marca lá. Coloca o seu nick nos comentários das minhas últimas fotos do Instagram para eu te adicionar e te mandar presente, porque todo dia um novo vencedor ganha presente. Jerby. Oi. Cadê você? Eu quero ganhar presente. E na realidade, quem ganha presente hoje é que eu não me denso, porque hoje é aniversário do meu pé. Ah, moleque. Ah, moleque. Me dá um presente utilizando o código intenso. Eu vou te dar um presente. Eu quase te dei um presente que foi eu caindo de uma ponte e indo para o lobby, mas eu consegui evitar em homenagem ao seu aniversário, cara. E você pode ver, você vai ganhar uma skin mais da hora de toda a sua vida. Socorro, hein, tênis. Socorro, socorro. O quê? Eu estou caindo agora. Calma. Calma, vem me ajuda. Eu sei que você está sem óculos, mas eu preciso sua ajuda, porque eu caí do lado de uma tiazinha aqui e não tem nada. Jerby, já peguei um. Já eliminei um. Já eliminei um. Não está certo. Eliminei dois, Jerby. Eliminei dois, Jerby. Opa, aqui, aqui, ó. Ô, cuidado, trova um bolão aí que protege. Derrubei um, derrubei mais um. Ah, eliminei mais um, eliminei mais um, Jerby. Boa, boa, boa. Estou chegando para te ajudar. Opa, passou a skill. Jerby. Cadê você? Oi. Eu não estou chegando em nada, meu olho está falhando. Relaxa, sabe o que você faz? Fecha um e abre o outro. Dá certo. Não dá, não. Só passar um curativo aqui e já estou indo. Mano, eu quase... Cuidado, intenso. Mais um. Só quantas skills, parceiro? O cara parece que joga melhor. Ô, cinco kills. Não, está errado isso aí, meu amigo. Não está errado, dá para enxergar. Jerby, eu não consigo enxergar o cara, não estou zoando. O que foi? Você está achando que minha mãe está errada? Ô. Calma, achei. Tem gente, tem gente, tem gente, tem gente, tem gente. Tem bola de grude. Socorro. O que é? Onde você está, velho? Nossa, você pulou muito, hein? Intense, pelo amor, meu filho. Aqui, atrás de você, atrás de você, atrás de você. Elimina. Eliminei. Não, mas eu dei 60 a 90 de dano nessa menina. Só queria falar uma coisa. Eu estou jogando muito. Olha isso. Mano, sem... Devolve minha bola. Não, não. Ah, não. É, você é cego, mas na hora de enxergar os itens, você vê muito bem, né? Inimigo, inimigo, inimigo. Cadê? Pode mandar ele vir aqui que eu estou pronto para o fight. Intense, intenso. Jerby. Toma logo. Você não está precisando de shield. Eu estou louco. Eu não quero shield. É gelado isso. Calma, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Minha filha, eu não tenho medo de são. Se liga, intenso. Aprende com o pai. Tem dois, tem dois. Tem dois. É o que eu falei. Tem um lá fora. Dei 30... Deitei um e o outro... Quase tem um e o outro vai me matar. Para quem que eu fui falar com o... Foi intenso. Olha a safe, parece que são... Olha aqui, olha aqui. O que? Olha, a gente está no ponto, tipo, mais west do mapa possível, velho. Olha isso. Sério? Olha o que você fez. Isso. Tchau, Jerby! Não é do seu time, não, velho. Eu sou do seu time. Não é possível que você passei logo. Consegui! Tinha um mar ali, olhando o mapa, meu amiguinho. Ah, foi mal, cara. Eu pensava que a gente estava... Que ia para você te ajudar. O que é, velho? Como que você me ajudou a me mandar para o lobby, velho? Sério. Chega o meu cartão, mano. Não, velho. Por que você fez isso, mano? Como é que eu vou pegar o seu cartão? Está lá embaixo. Não, você não tem como pegar o seu cartão. Por que você fez isso, mano? Nossa. Pera aí, pera aí, pera aí. Por que você fez isso? Vou te deixar safe, ó. Pera. Como que você fez isso? Mano, meu cartão. Não, isso não sou eu não, intenso. Calma. Fui. Peguei seu cartão, peguei seu cartão já. Ah, é, velho. Na moral, se você gostou desse desafio, me inscreve nos comentários aí, hashtag parte 2, para a gente poder vencer esse desafio aqui. Mas parte 2 do meu. Sem óculos nenhum. Para de gritar. Agora sim, tamo junto e até o próximo vídeo. Aperta no like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que é muito importante. Agora sim, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, chefe. Vé, mas sério mesmo, por que você fez isso? Eu não vi. Cara, que eu não vi o quê? O cara é chato. O cara é chato.